Muito bem, vamos com o recado agora da Sobreira Móveis. Olha, estou na Sobreira Móveis de madeira, porque tem ofertas imperdíveis para você. Aqui é onde tudo começou, é a Sobreira Móveis tradicional. Nós temos a Sobreira Móveis eletrodomésticos e a Sobreira Móveis de madeira. E hoje eu quero falar das ofertas da Sobreira Móveis de madeira. Vem comigo! E aqui você vai encontrar cama box, 2 metros, viu? Dá para o casal, dá para botar o filho aqui, fantástico, olha só o conforto. 15 vezes de apenas R$ 199,90, é isso mesmo. 15 vezes de R$ 199,90, uma cama box, ela tem 2 metros e olha, confortável aqui na Sobreira Móveis de madeira. E olha, você vai encontrar aqui na Sobreira o balcão para pia, balcão para pia de 1,20m, parcelado em 12 vezes de R$ 69,80. Isso mesmo, em 12 vezes de R$ 69,80, um balcão de 1,20m para pia, em madeira. E olha, a penha baixou o preço de lixe de madeira, divino, então está certo, de madeira, de lixe. Olha só, você não pode perder, 12 vezes de R$ 79,00 no carnê. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 79,00 no carnê. É o beliche de madeira, divino, você não pode perder qualidade, o que é de mais moderno. E eu volto um pouquinho no passado, quando se fala de beliche, né? Quando a gente ia dormir num lugar que tinha beliche, era uma briga para ver quem dormia em cima, então está certo, aí quem ficava embaixo quando é criançada, aí tampa os lados com cobertor, faz até um barraquinho, né? Para se divertir a criançada. A beliche realmente é um sucesso para a criançada. Pois foi com a gerente, a penha, viu? Aqui você chega, você aproveita as ofertas, ou seja, os descontos, toma um cafezinho, né, Pedro? Aquele cafezinho, aquele chazinho, aproveita aquele descontão que a loja está fazendo esse mês de agosto. Bom, muitas novidades, né? Sim, em 15 vezes no carnêzinho da loja. Então você não pode perder, viu? Sobreira Móveis de Madeira. Venha! Vamos com o recado do Supermercado Canaã. Supermercado Canaã, faz muito mais por você! Café Urupá, R$ 14,99. Cuscuz Mestre Cuca, R$ 1,99. Pernil Suíno, R$ 15,99. Tomate da região, R$ 4,99. Salsicha Friato, R$ 8,99. Cenoura, R$ 2,99. Papel higiênico Galancy, leve 12 e pague 11, R$ 15,99. Sabão em pó Brisa, R$ 6,99. Desinfetante Poli Tris, R$ 5,99. Amaciante Downy, R$ 10,49. Supermercado Canaã, na Canaã Setor 2. Bom, nós tivemos ontem uma operação em Porto Velho que desarticulou facções criminosas, né? O trabalho em Vilhena também. Hoje tivemos uma operação conjunta da Polícia Civil e também da PM, tá? Na manhã de hoje, sexta-feira, uma força-tarefa composta por cerca de 80 policiais civis e militares de Rondônia deflagraram a operação Persistere, né? Uma ação de grande escala destinada a desmantelar uma facção criminosa responsável, sem informações por uma série de homicídios e crimes violentos em Vilhena. A operação coordenada por força-tarefa criada pela Secretaria de Segurança Pública de Rondônia contou com o comando da Delegacia Regional de Polícia Civil de Vilhena, né? O comando da Polícia Militar, os batalhões também. Teve a participação da delegacia especializada em crimes. Aí teve a SEJUS. Então, tá certo. A SEFIM também participou da operação. A operação é Integra, que se estendeu por Vilhena, Porto Velho e também o estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro. Se tu vê a ramificação, né? Resultou na expedição de 41 mandados de prisão temporárias, 12 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens, incluindo 2 milhões e 500 mil reais, uma Land Rover blindada, veículo de luxo utilizado, sem informações pelo chefe da facção, que atua entre os estados de Rondônia e Rio de Janeiro, tá? A informação que chega pra nós. A facção criminosa, assim, informações originada em Vilhena, iniciou suas atividades em 2023 e foi responsável por uma onda de violência na cidade ao longo de 2024, esse ano, incluindo mais de duas dezenas de homicídios, além de roubos de motocicletas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, inclusive, dentre os casos, homicídios em mercado, além de um atentado a tiros também num balneário que foi registrado. Nós levamos ao ar informações sobre isso. E a operação foi deflagrada, uma investida contra o crime, né? A polícia vinha trabalhando com esforços e deram um bote hoje com as ações. Entre os principais alvos da operação está Ítalo Brando Gomes Neves, líder da facção criminosa vilhenense, que já havia sido preso em uma ação anterior da Força-Tarefa de Vilhena, com apoio de policiais do Rio de Janeiro. Com a deflagração da operação Ítalo, o Brando enfrenta agora um novo mandado de prisão e sequeta os bens. Além dele, também o pai e a esposa do líder da facção também foram alvos, sob indícios de integrarem a organização criminosa e participarem ativamente de suas operações ilícitas. Vale salientar que várias armas de fogo foram apreendidas também em casas de faccionados, além de drogas gerando prisões e também o flagrante de algumas pessoas, que foi uma arma encontrada, tinha uns mandados de busca e apreensão, foi encontrada. Então, armas originando aí o flagrante. As informações, o nome Persistere representa um golpe significativo contra a criminalidade organizada em Vilhena, buscando trazer alívio à população e destacando a eficácia também da cooperação entre as forças de segurança pública. A palavra Persistere foi denominada estrategicamente nomeada para refletir a existência de uma missão no combate ao crime organizado em Vilhena. O termo vem do latim, que significa perseverar, ou seja, manter-se firme, simbolizando também a determinação e a resistência das forças de segurança diante da onda de violência que assolou a cidade provocada pelo confronto entre facções. Principalmente havia uma disputa entre facções em Vilhena. E a polícia bateu o ferro. Tu vê Vilhena, uma cidade considerada ali um prontinho de soja grande, uma cidade pacata, calma. Mas tu vê que as facções realmente é uma preocupação muito grande nesse sentido. E essa facção começou em Vilhena, como a polícia informou, ela começou em Vilhena, se expandiu para Porto Velho, aqui no estado e em outros municípios, provavelmente agora as investigações se instalou em Santa Catarina e Rio de Janeiro, ramificou com outras organizações. Então você imagina como que é a situação. E nós tivemos recentemente uma prisão, acho que no Rio de Janeiro, de um dos integrantes que eu cito aqui a matéria, nós tivemos informações. E agora uma nova fase da operação, ela foi desencadeada. Mas é uma situação, você vê que realmente é preocupante, viu? Essa questão de facções do crime organizado. E o que deixa a gente mais triste, você vê jovens entrando nesse mundo, tá? O que nos deixa mais tristes, esses jovens entrando nesse mundo, isso preocupa, tá? É muito preocupante. Vamos falar de? Vamos lá, acerta. A Certa é mais do que uma loja, é sua parceira na jornada de construir ou reformar. Com materiais de alta qualidade e um atendimento especializado, garantimos soluções precisas para cada projeto. Na Certa, cada escolha é um passo em direção à realização dos seus sonhos. Visite-nos e veja como podemos transformar seus projetos em realidade, com confiança e qualidade. Vamos correcada certa, vai lá. Hã? Aqui agora? Ah, então tá certo agora. Vamos lá, aqui agora. Não perca a super liquidação de calçados na loja aqui agora. Aproveite descontos de até 50% em uma seleção especial de calçados. A promoção começa em 19 e vai até 31 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Você pode parcelar essa super liquidação em até 3 vezes no cartão de crédito ou crediário. Venha para a loja aqui agora e aproveite nossa super liquidação de calçados. Loja aqui agora. Seu ritmo, sua moda.